Que são coisas que ajudam a preencher o ambiente, eu acho que é isso, a gente tem que não deixar tudo muito vazio, sabe? Que daí parece que ninguém tá morando ali de fato. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre decoração pra sala de pobre versus de rico. Eu vou te contar algumas diferenças e como você pode incrementar um pouco a decoração aí da sua casa. Em muitos casos o que dá um charme, o que traz algo diferente pra sala é onde fica a televisão. Eu acho que 95% dos casos tem uma televisão na sala. E agora em salas mais ricas, finas e caríssimas, eu penso que esse imóvel da televisão ele é todo planejado. Muitas vezes com laca ou na madeira mesmo, pode ter um painel ripado atrás dele. Vocês sabiam que o ripado é bem caro, né? Como vão várias faixinhas de madeira e essa madeira ainda tem que ser revestida com fita borda pra ficar um acabamento bonito. É uma coisinha um pouquinho cara. Então eu penso que é algo mais ou menos assim. Pode ter espelho também. Eu vejo esse imóvel da televisão bem aquela cara de imóvel planejado mesmo. Ou senão ele pode ter um pouco de uma pedra natural atrás ali de onde fica a televisão. Inclusive um painel assim de pedra natural. Fica lindo e maravilhoso. E eu acho que olha, coisa riquíssima. Além disso dá pra dar uma atenção especial pra iluminação. Colocar uma iluminação de fita de LED num painel atrás da televisão. Tudo isso ajuda a dar um clima mais de conforto pro espaço. E quando a gente pensa numa sala, um imóvel pra televisão que não é tão caro assim, mais baratinho, mais acessível. Eu já imagino aquele hack pronto. Que a gente consegue comprar em loja online, em lojas como grandes magazines, aquelas lojas físicas. E que você só pega e monta na sua casa super prático. Daqui a pouco essa televisão não vai ficar apoiada num painel, presa num painel. Ela vai ficar apoiada no próprio hack. Aqui em casa a gente foi do time dos baratinhos mesmo. A gente investiu num hack de televisão mais simples. Mas que ainda assim você consegue encontrar opções bem charmosas, bem bonitas. E que fica lindo no espaço. E se você tá gostando desses vídeos mais diferentões. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação. Toda terça-feira às 10 horas tem vídeo novo no canal. Se de um lado a gente tem a televisão, geralmente na frente. Do outro lado a gente tem o sofá. Quando eu penso numa sala chiquérrima. Eu já imagino aqueles sofás modulados. Sofá bem grande. Esses sofás modulados como é que funciona? Eles são vendidos em pedaços. Então eles se encaixam. E muitos tem formas diferentes que você consegue encaixar eles. Então eles são pensados por um designer de produto. Que faz esses blocos diferentes. Independente da peça que você vai comprar. Se encaixarem. E fica muito legal no ambiente. Essa é uma ideia que eu vejo bastante utilizar em ambientes maiores. Como esses sofás, essas peças moduladas são maiores. Combinam mais com ambientes mais amplos. Além disso tem sofás que tem assinatura do designer. É interessante porque quando você olha esse sofá diferente. Que tem a mão de um profissional mesmo. Tu consegue ver na hora. Que é um sofá que custa um pouquinho mais. Que é um pouquinho mais caro. Em contrapartida. Do outro lado. Um sofá mais baratinho. Eu já vejo como algo um pouco mais enxuto. Tem modelos que são bonitinhos. Que são legais. Mas daqui a pouco não são tão lindos e maravilhosos. Como um sofá que tenha uma assinatura do designer. Que é... Eu sou suspeita pra falar. Como a minha formação é design de produto. Eu realmente acho que faz muita diferença. Quando realmente um profissional se preocupou na beleza daquele sofá. Sabe? Na estética daquele sofá. Mas sim. Existem sofás mais baratinhos hoje no mercado. Que são bem bonitos. Eu, Pamela, como vocês já sabem. Adoro aqueles modelos de dois lugares. E com os braços mais estreitos. Eu acho que é um modelo bem compacto. E funciona na maioria das salas que eu vejo. Principalmente essas salas que são menores. Vocês sabem que eu não sou muito fã daquele modelo que vem de conjunto. De três e dois lugares. É algo que costuma ocupar bastante espaço. Funciona melhor em espaços maiores. É aquele baratinho que pode sair caro. Pode comprometer a circulação aí da sua casa. Então, se for pra investir num sofá mais baratinho. Mais acessível. Eu diria pra você ir pra uma coisa mais básica. Um sofá que tenha os pés aparentes. Que seja mais... Mais enxutinho mesmo. Acho que... Não sei quantas vezes eu falei enxuto nesse vídeo. Mas é o que define esses modelos de sofás. Que eu acho interessante. E se você tá gostando das dicas. Já curte o vídeo. É interessante pra eu saber se você gosta desse tipo de tema de vídeo. Inclusive, já deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu faça uma versão de vídeo de ambiente caro e baratinho. Pra quarto, cozinha, banheiro. Agora vamos pensar num esqueleto da nossa sala mesmo. Que são as paredes. Numa sala mais rica. Eu imagino, já vejo essa sala com bastante painel de madeira. Daqui a pouco um ripado. Revestindo toda uma parede. Esses painéis de madeira costumam ser mais caros. Justamente pelo tanto de madeira que vai. Então, é um investimento mais alto. Se você quiser revestir toda uma parede assim. Além disso, dá pra colocar muitos espelhos. O espelho, ele dá uma sensação de amplitude no espaço. Que ele é maior do que ele realmente é. Principalmente quando esse espelho vai do piso até o teto. Mas aí o valor sobe junto com o tamanho desse espelho. Que é um tipo mais delicado pra você colocar no ambiente. Então, o encaixe tem que ser bem perfeitinho. Então, eu acho que uma mão de obra mais cara, em função disso. Deixa o ambiente realmente mais pra um ambiente mais caro. E agora, se você tem uma sala que ainda você quer dar um charme na parede. E gastar um pouquinho menos. Então, você pode colocar uma tinta. Uma cor diferente nessa parede. Eu gosto bastante do branco. Inclusive, eu tenho o branco aqui. Mas, eu acho que dá uma informação. Dá um toque diferente. Quando você usa um cinza bem clarinho. Ou um que puxe pra um bege. Sabe? Que dá um contraste interessante. Se você tem móveis brancos. Então, dá um jogo legal, sabe? Essas tonalidades diferentes. Ou se você quer trazer uma cor mais diferentona. Um azul. Verde. Então, na parte da parede. Atrás do sofá. Ou atrás da televisão. É uma opção mais baratinha. E que ainda assim, agrega uma informação mais... Eu diria... Deixa o ambiente mais interessante, sabe? Não tá uma tela em branco, assim. É bom investir numa pintura diferente. Também dá pra colocar quadros. Você pode fazer e mandar imprimir, sabe? A arte. Ou uma foto. E fazer uma composição. Escolher vários quadros. E colocar atrás do sofá. Ou numa parede. Enfim. Que tem ali na sua sala. Que esteja precisando, assim, de um toque. Além disso, tem plantas. Você consegue prender, sabe? Essas plantinhas na parede. Se você não é uma pessoa que é de cuidar muito de plantas. Tem modelos artificiais que são bem dignos. E que eu acho que faz muita diferença um verde no espaço. Essas salas mais ricas e finas e carérrimas. Geralmente elas têm um espaço maior. Elas são mais amplas. Daí você consegue trazer mais mesinhas. Por exemplo, uma composição de mesinhas de centro. Ou uma composição de mesinhas de canto. Composição eu digo você escolher três modelinhos. Ou três alturas diferentes. Ou duas alturas diferentes. Um modelo diferente do outro. Ou só a altura mesmo. Ou a cor. Então dá pra trazer isso. Eu acho que traz uma informação bacana pra ambiente. Mas geralmente essas mesinhas são usadas em ambientes maiores. Além disso, é um investimento maior. Você tem que comprar mais mesas. Então pode ser um custo a mais. Ali pra sua sala. E se você quer uma versão mais enxuta. Mais baratinha mesmo. Então você vai investir numa mesinha só. Onde é extremamente necessário. Pensando que esse ambiente pode ser menor. Daqui a pouco nem é interessante você encher de mesa. Você pode colocar uma mesa de canto ao lado do sofá. Ou aquelas mesinhas que são meio que acopladas no sofá. Principalmente você escolher um modelo que não tem braço. Então essa mesinha de canto fica ao lado do sofá. É um apoio interessante. Ou se você nem quer uma mesa de canto assim. Dá pra colocar aqueles cestos. Que são coisas que ajudam a preencher o ambiente. Eu acho que é isso. A gente tem que não deixar tudo muito vazio. Sabe? Que daí parece que ninguém tá morando ali de fato. Trazer algumas coisinhas pra deixar o espaço aconchegante mesmo. Então tem esses cestos que você pode colocar a manta. Pode colocar as alfadas ali. Dá um toque interessante. Uma planta que venha de piso. Enfim, tem N possibilidades que dá pra trazer um volume maior, sabe? Naquela sala pra ela não ficar com uma sensação de vazia. Agora me conta aqui nos comentários como que é a sua sala. Se é uma versão mais chiquetosa assim ou não. Ou se é uma versão mais baratinha. Aqui em casa a gente tá super nessa versão mais baratinha. A gente tá montando aos poucos, né? Os ambientes e tem que ser essa questão um pouco mais enxudo. Mas ainda assim eu quero mostrar pra vocês, gente. Que não é porque vocês estão escolhendo coisas que são mais baratinhas. Garimpando algumas coisas aqui e ali. Que essa casa não vai ficar bonita. Eu acho que dá sim pra montar uma casa bem bonita. Com itens mais baratinhos. É só você pensar muito bem aonde que você vai colocar cada coisa. Escolher o tamanho certo. E modelos legais. E que combine muito com a sua personalidade. Com o que você gosta. Que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. A ideia desse vídeo é te inspirar. É trazer ideias pra você decorar a sua casa. Um beijo e tchau.